Na realidade é um momento ímpar para a defesa civil do nosso município. A defesa civil do município promove essa capacitação, trazendo outros entes, fazendo valer a política de proteção de defesa civil do município agregada ao sistema e levando para a nossa comunidade, a comunidade próximas à cidade de Manaus, essa política de proteção de defesa civil que é norteada pela política nacional, pela política estadual e também agora a nossa política municipal da gestão da Via Almeida. Esse curso é bem tratado da questão dos sinistros que acontecem na cidade, então esses servidores e esses comunitários que participam, eles precisam estar se reciclando e a prefeitura trazendo mais uma vez a capacitação aí para todos.